E a Argentina é um dos novos destinos para os estudantes que buscam cursos de intercâmbio no exterior. A cada ano, mais de 80 mil brasileiros vivem essa experiência de estudar pelo mundo. Tabata, 16 anos, quer fazer um curso no Canadá. Conhecer novas culturas, né? É legal para aprimorar o inglês, que você vem aprendendo. Para os pais, a viagem vai cobrar um investimento, que exige sacrifícios, além da separação. Se não se preparou antes, se é uma decisão, como a gente realmente tomou a decisão agora, de estudar a possibilidade, deixar lá o ano que vem, então com certeza vai ter que apertar o cinto, vai ter que se privar de várias coisas. A viagem é para daqui a um ano, mas é preciso se planejar. Por isso, eles tiraram o sábado para visitar o Salão do Estudante em São Paulo. Em um só lugar, estão 180 instituições de ensino de 17 países. O mais procurado é o Canadá. O motivo é simples. Lá é muito mais barato, vista é mais fácil, tem oportunidade de emprego, né? Então eu comecei a pender mais para o lado do Canadá e agora eu estou procurando só, resta saber agora onde eu vou estudar lá, que eu quero agora em julho, agosto, já estar lá no Canadá, já estudando. Depois do Canadá, os destinos mais procurados são a Austrália e a Nova Zelândia. Só em quarto lugar, vem os Estados Unidos. Mas além do inglês, uma outra língua estrangeira é cada vez mais requisitada hoje no Brasil, o espanhol. O euro supervalorizado em relação ao real é um obstáculo para quem pretende conhecer a Espanha. A solução pode estar aqui ao lado. Para aprender o espanhol, não é preciso ir à Espanha. É o que estão descobrindo alguns estudantes brasileiros que têm procurado outros destinos para conhecer a língua espanhola. Países que ficam bem aqui pertinho, como a Colômbia ou então a vizinha, a Argentina. Ao passar de um aéreo é muito mais barato, mas é somente duas horas de avião desde São Paulo. Para quem ainda tem dúvidas sobre qual o melhor destino, vale conversar com quem já viveu a experiência do intercâmbio. Você está sempre sendo mais requisitado, você consegue as coisas mais facilmente, tendo uma língua a mais. Nunca fui para fora do Brasil e é a primeira vez que eu vou meter as caras e ver o que dá. O Salão do Estudante termina amanhã à noite em São Paulo. Até o dia 13 vai passar por mais cinco capitais. São elas, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. Quem quiser mais informações pode acessar o site www.salãodestudantesemacento.com.br Então, vamos lá.